Como eu sou passageiro de primeira viagem no ramo empresarial, minha primeira empresa, acredito eu que eu fiz muitas escolhas do início erradas. Consequentemente, todas essas escolhas fez com que eu trilhasse um caminho muito difícil. E esse curso aqui, essa imersão aqui, fez com que eu enxergasse todos os passos que eu dei errado. E aqui nós encontramos o caminho, porque é muito mais fácil ter aí um caminho com alguém de mãos dadas comigo. Aliás, eu até contratei a mentoria deles para a empresa, porque eu achei incrível a didática e a dinâmica que eles levaram o curso todos esses dias, o conteúdo, a expertise também, então foi incrível. E aí E aí E aí E aí E aí